40 graus e nós tá na pista, comandando, tirando onda, furgando de nave do ano Bandida olha e já se pergunta quem é esse guri que tá passando pela rua Ela sente o cheiro e já sabe a condição, é o Paco Rabanne pra dançar da ostentação Aí ela se joga, pisca a olho e manda beijo, comentou com as amigas que minha rapa é o seu desejo Elas ficam olhando, sonhando, imaginando, com nós de engenheirê, jogando dinheiro, avanço Aí nós é o papo, vem com nós que tudo flui, e o jeitinho que ela gosta, aqui os guri são ruins Então cola com nós, porque aqui nós patrocina Então cola com nós, área VIP, chão, dom, tequila Então cola com nós, que hoje a noite é sem limite Então cola com nós, no final do baile, lá na minha suíte Então cola com nós, porque aqui nós patrocina Então cola com nós, área VIP, chão, dom, tequila Então cola com nós, que hoje a noite é sem limite Então cola com nós, no final do baile, lá na minha suíte 40 graus e nós tá na pista Comandando, tirando onda Por tanto de nave do ano Bandida olha E já se pergunta Quem é esse zuri que tá passando pela rua Ela sente o cheiro E já sabe a condição É o Paco Rabanne Pra dança da ostentação Aí ela se joga Pisca a olho e manda beijo Comenta com as amigas Que minha rapa é o seu desejo Elas ficam olhando Sonhando, imaginando Com nós de engenheirê Jogando dinheiro Avanço Aí nós é o papo Vem com nós, que tudo flui Do jeitinho que ela gosta Aqui os guris são ruins Então cola com nós, porque aqui nós patrocina Então cola com nós, área VIP, chão, dom, tequila Então cola com nós, que hoje a noite é sem limite Então cola com nós, no final do baile, lá na minha suíte Então cola com nós, porque aqui nós patrocina Então cola com nós, área VIP, chão, dom, tequila Então cola com nós, que hoje a noite é sem limite Então cola com nós, no final do baile, lá na minha suíte